hummm imagine que vocês estão em uma situação espacial vocês tem que resolver tudo lá e ai galera estamos aqui com um video de Space Situation Simulator que é meio que uma situação do espaço simulador sabe e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sei lá como é que faz isso. Crook do botão. 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 Vamos lá. 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 Atira. Vamos lá. 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 Eu ganhei dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Isso aqui é o botão do dinheiro. Galera, galera. Caraca. 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 Olha a clica! Olha a clica, poxa! Olha a clica! Ainda aqui, advogado espacial. 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 Ah, poxa! Na hora que dá dois, eu clico, mas não vai. É fácil Ponto fraco Ah, essa eu errei Caraca A série de três botões eu faço Ainda é aqui? Eita, alô? Fácil 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 Ah não, vai ser aqui fácil Ah, de novo ponto fraco Nossa, deu Eu pensava que não daria porque foi quase fora Tipo a espécie dele Ah, de novo Fácil Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, mas então, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, então tchau. Tchau, tchau.